Solta o... o... o que... Contados São cento e vinte e seis cabetes E no guarda-roupa um grande espaço Eu deixo Coitado Estou bem no meu canto Futuro levado E roubado Estou eu negociando com a solidão Estou tentando convencer Que é pra não fim que não Estiva Estou negociando com a solidão Que me cobre esses juros no final Toda extensão Você se for de maligunha Levando o que eu temia Sou a sua paz e minha alegria Você se for de maligunha Nós dois não mais existe Só ficaram cento e vinte e seis cabetes Contados São cento e vinte e seis cabetes E no guarda-roupa um grande espaço Eu deixo Deixado Coitado Estou eu bem no meu canto Futuro levado Meu roubado Estou eu negociando com a solidão Estou tentando convencer Que ela não fique não Estiva Estiva Estou negociando com a solidão Que me cobre esses juros no final Toda extensão Estiva Estiva Você se for de maligunha Levando o que eu temia Sou a sua paz e minha alegria Você se for de maligunha Nós dois não mais existe Você se for de maligunha Levando o que eu temia Sou a sua paz e minha alegria Você se for de maligunha Nós dois não mais existe Só ficaram sempre vinte e seis Cabetes